Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a corretora de matemática aqui com a FNU, lá na página 138. Vamos lá? Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a corretora de matemática aqui com a FNU, lá na página 138. Vamos lá? Olá, crianças! Vamos aqui com a disciplina de matemática. Situações, problema envolvendo a ideia de multiplicação. E a página daqui com a FNU é a página 139 e 140. E a página para a tarefa é 141. Hoje, nossa vídeo-aula é bem curta. Vamos lá? Então, vamos lá, crianças! Número 1. Manuel é feirante e parte das laranjas que possui atendida para o comércio de sua cidade. Em uma das lojas de comércio, elas foram organizadas em cestas, contendo 10 laranjas em cada uma. Leia com atenção cada item e responda o que se pede. Livrinha A. Veja quantas cestas o feirante já montou. Então, eu vou observar as cestas. Quantas cestas eu tenho aqui, crianças? Vamos ver quantas ele já montou? Ele montou 5 cestas, tá bom? Quantas laranjas há em cada cesta? Você lembra que nós acabamos de ler ali em cima? Há 10 laranjas em cada uma das cestas. No total, são se aqui eu tenho 5 cestas, aqui eu tenho 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10, aqui 10. Então, eu vou somar 10, 20, 30, 40. 50 laranjas. Letrinha B. Ainda restam colocar nas cestas 40 laranjas. Quantas cestas serão necessárias? Serão necessárias 4 cestas. Letrinha C. Sabendo que, além das 50 laranjas que já estão nas cestas, ainda serão colocadas mais as que restam. Quantas laranjas há no total com o feirante? Há no total 90 laranjas. Letrinha D. Quantas cestas serão utilizadas no total do feirante? 9 cestas. Vamos continuar. Sente-se com o colega para resolver as suas próximas atividades. Não vai ter fome, então você vai ficar aceitadinha aí com a prologue. Número 2. 5 pessoas foram à feira e compraram jabuticada. Siga as pistas, descubra o nome das pessoas, quanto cada uma delas comprou de jabuticada. E anote as respostas nos espaços a seguir. Então, para descobrir, tem as pistas. E as pistas estão ali. Número 1. Marília está de calça e óculos escuros. Ela comprou uma cesta de jabuticada. Quem será a Marília? Já descobriu? Aprologa ele é só a dizer aqui. Daqui a pouco nós colocamos tudo. Mas você já descobriu quem é a Marília? Número 2. Ana Maria tem cabelos curtos. Ela comprou o dobro de jabuticada. De Maria Paula. Número 3. Cristina está do lado de Ana Maria. E o dofeno. Ela comprou 3 centenas de jabuticadas. A Viola está com o cabelo preso e carrega a bolsa no ombro. Ela comprou 2 setas a menos que Ana Maria. Maria Paula tem cabelos cacheados e carrega uma mochila. Ela comprou uma centena a mais de jabuticadas com a Marília. E aí já descobriu quem são as meninas? Vamos ver se você acertou? A primeira é a Ana Maria. A segunda é a Cristina. A terceira é a Maria Paula. A quarta é a Marília. E a quinta é a Viola. E as quantidades de jabuticadas são? Ana Maria, quatrocentos. E Cristina, trezentos. Maria Paula, duzentos. Marília, cem. E sua Bíblia, duzentos. E você acertou? Foi fácil, não foi? E a nossa parecinha? E essa daqui vai ser bem fácil também. É parecida com essa que a Prolô acabou de ler junto com você. Descubra quantas laranjas cada homem carrega em seu carrinho de supermercado. Então, temos ali, quatro pessoas. Quatro carrinhos. E tem algumas das laranjas ali. Para descobrir, eu vou ter que ler a letrinha A, B, C e D. E descobrir quem é quem e quantas laranjas cada um está carregando. Tá bom? Vamos ao final de mais uma videoaula. Não insinua. Faz uma tarefa, tirem foto e mandem pra você. Tá? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.